Nanananana Uma coisa estranha que não dá pra explicar Que beleza tamanha estampada em você Perfeita como a flor O que Deus me mandou Adorei te cantando sem você Olha nos meus olhos, diz que sim Me faz um carinho, dá uma chance pra mim Não sei o que ouve, não consigo explicar Só sei que me encantei com o brilho do seu olhar Olha nos meus olhos, diz que sim Me faz um carinho, dá uma chance pra mim Não sei o que ouve, não consigo explicar Só sei que me encantei com o brilho do seu olhar Nanananana 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 Tentei falar com ela pelo interfone Mas estava quebrado, eu gritei seu nome Tentei ligar pra ela, mas foi tudo em vão Só deu um caixa postal, quanta solidão Entrei dentro do carro, tá pensando em você Declaração de amor na capa do meu CD Lembranças tão recentes que me fazem chorar Amor igual o meu, não vai encontrar Oh, Dani, liga pra mim Palavras de amor, eu quero te falar Tudo que eu sinto por você, vou me declarar agora Ah, oh, Dani, Anny, vê se liga pra mim Vou ficar distante, sei, vai ser ruim Seja em São Paulo ou em Nova Iorque Vai ser de saudade, vai lembrar de mim Oh, Dani, liga pra mim Palavras de amor Tudo que eu sinto por você, vou me declarar agora Ah, oh, Dani, Anny, vê se liga pra mim Vamos ficar distante, sei, vai ser ruim Seja em São Paulo ou em Nova Iorque Vai ser de saudade, vai lembrar de mim Não, não acredito mais em mim Por que é que tem que ser assim? Ter que mentir pro coração Eu vou me trancar, vou me prender Passou a hora de saber O que é verdade ou ilusão Mas eu não posso negar Seu jeito louco de amar Me deixou assim É o bem e o mal É demais pra mim Mesmo que seja assim Te quero só pra mim Te quero só pra mim Não só por um momento Paixão que me destrói Também que às vezes dói Amor que vem de dentro E eu sem entender Te quero, sem querer Te quero de verdade Paixão que vai e vem Me fez sem ninguém Nos bares da cidade Nos bares da cidade Tec 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 Tec